Sai da frente, sua lata velha! Se for homem, passe por cima! Pois eu passo mesmo, lá vou eu! Oh, seu cretino, você amassou todo o meu carro, vai ter que pagar! Pagar coisa nenhuma! Eu pedi caminho e você não quis dar? Agora se lasque! Todos me chamam de maluco, sabe por quê? Fico correndo quase sempre apavorado Com meu caramba, corro a duzentos por hora Para esquecer que amo alguém sem ser amado A minha máquina compreende minha mágoa Sempre que piso forte no acelerador Vou abaixinho para mim, verso de dente Ela compreende toda a minha grande dor Oh, seu miserável, você bateu em mim novamente? Não quero nem saber! O que é que vale meu dinheiro e minha fama? Se eu gosto muito de quem não gosta de mim? Meu carro é grande, mas ando sempre sozinho Por isso, corro, corro mesmo até o fim Ninguém tem pena, pena, pena do meu canto Por que será que eu vivo sempre abandonado? Já que meu bem é desprezo, eu sigo correndo No meu canto, eu dou uma torre interna Ih, ah, vem uma jamonta, vou me estrumbicar Ih, me estrumbiguei Eu sigo correndo, eu sigo correndo Eu sigo correndo, eu sigo correndo